Pessoal, hoje o nosso papo é diferente, hoje a gente não está no estúdio, a gente está pegando a estrada, porque a gente está indo para conhecer o União Harmonia. Já ouviu falar desse time? Eles são hoje o pior time da Copa FGF aqui do Rio Grande do Sul. A gente está indo para Canoas para conhecer um pouco mais da história, da realidade desse clube. O Nonsense Football, então, chega à União Harmonia. E a gente vai falar hoje com o presidente do time, que também é preparador físico, se precisar também joga de centroavante, imagino eu. O Cleo vai bater um papo com a gente sobre como é que funciona a estrutura do União Harmonia, que hoje é o pior time da Copa FGF, perdeu os seis jogos que fez. Mas no último, pelo menos antes dessa nossa gravação, perdeu de 2x1 do Novo Hamburgo. Quase deu, né, Cleo? Pois é, é um prazer primeiro receber vocês aqui no clube. É uma grata surpresa aí para a gente também poder estar participando do programa de vocês. Ou seja, ontem foi um problema assim para a gente. A gente vem evoluindo jogo a jogo e algumas coisas como até o público de vocês conhece bem a base do futebol, né? Sabe que é difícil fazer hoje o futebol na parte de baixo da classe, como a gente estava falando fora nos bastidores aqui. Então, ontem foi uma surpresa para a gente. Não esperava isso. A gente organizou o time, organizou o clube para receber, porque nós éramos mandantes ontem, né, do jogo. Recebemos o Novo Hamburgo e fizemos a partida conforme a gente tinha treinado, né? Vocês têm aqui, vocês viram, nosso campo de treinamento não é um dos mais adequados para a gente fazer. A gente precisa, mas eles têm uma experiência boa em outros clubes e a vontade de crescer junto com o clube, né? Alguns e até no clube a gente vem não só treinando neles para futebol, para jogar aquela partida, mas conhecer um pouco da estrutura externa de uma partida oficial, que é o que a gente faz. É o que o clube vem tendo um respaldo muito grande da Federação Gaúcha. Por isso, por não ter incidentes, como aconteceu há duas semanas atrás, aí, né? Com um jogador com um boletim de ocorrência, polícia, que não é o lugar de futebol, né? Desde as categorias de base a gente vem colocando isso. E ontem a gente estava um a um jogo, nós saímos no placar adverso, fomos para cima, colocamos o time para cima, o time reagiu bem, empatamos a partida e, aos 39 minutos do segundo tempo ali, o Bandeirinha levantou a bandeira, os juízes acabaram parando, minha experiência era do Nau-Lateral, mas acabou parando, estava olhando para o Bandeira e o juízes deu ao contrário, enfim, saiu o gol, né? Um erro dele ali, poderia ter acabado um a um e é isso aí. E, começar do começo, a tua história com o Neon Harmonia, eu queria que tu contasse para a gente como é que inicia o clube, como é que inicia a tua trajetória no clube, como é que são os primeiros passos do Neon Harmonia? O Neon Harmonia foi fundado em 1954, né? Um clube no mesmo local. Então, quando ele foi fundado no bairro Harmonia e, na época, o loteamento Harmonia, aqui era uma área, como hoje estão falando muito de Sinão, né? Tinha uma área alagada dessa área, que alagava os terrenos que tinha que voltar. Por isso que tu pode ver que o terreno é um pouco mais baixo que o nível da rua e acabava a água vindo para cá, era esse mesmo o propósito da área, e não alagava os loteamentos aqui, né? Logo em seguida, se formou uma associação, porque, mesmo com as enchentes grandes que tinha aqui, as pessoas tinham que ter um recuo, né, para se proteger. E a gente acabou, os moradores acabaram fundando uma associação aqui nesse local. E toda a área aqui, toda essa quadra, se tornou um ponto de refúgio para os moradores que estavam com as casas alagadas aqui. Dentro desses, todos esses anos, o clube da associação passou por um clube de futebol, em 1956. E, a partir dali, começou a se disputar campeonatos, não só municipais aqui. Em 2017, a gente começou o primeiro campeonato oficial pela federação, foi a Copa Metropolitana, no 2017, e já reunia os guris da categoria de base para cá. Todo mundo foi pegando essa questão aí de não precisar mais ir para Novo Hamburgo, para jogar Novo Hamburgo, para jogar no Amoré, para jogar no Cruzeiro, para jogar no São José. Então, começou a vir garotos daqui da região, e a gente fez, em 2017, uma parceria com o governo municipal, também com o Centro de Referência Espírita Social, o CRAS, para também receber crianças de 13 a 17 anos que tinham vontade de ser jogadores de futebol. Nós temos uma parte que é a coordenação da categoria de base, que trabalha da 15 até a 19, e depois a 20, para nós, a gente já considera profissional. Então, de 20 para cima, a gente já considera profissional. Essa categoria de base, a gente tem dias do ano que a gente faz avaliações. Depois que acontece isso, nós temos jogadores aqui do Amazonas, a gente tem no Nordeste, a gente tem no Rio de Janeiro, no São Paulo, e os pedidos foram muitos. E a gente começou a organizar, como a gente estava falando ali fora, começou a organizar isso por cotas, as duas equipes. Então, os dois elencos, hoje, a gente mantém eles com cotas. Empresários que vieram para cá, que vêm para cá, que tem muitos jogadores parados, a gente assume isso, passa para eles, olha, a gente tem um custo da competição desse aqui. Então, alguns tem gente, a gente tem um alojamento aqui, tem alimentação, tem passagem, tem hospedagem, tem todo aquele custo dele aqui, e o próprio custo da competição. E a gente faz um rateio e consegue disputar isso. E isso vem dando certo. Ano a ano que a gente vem vendo, vem sabendo disso, que o time, cada ano que passa, fica mais forte. Tanto que o projeto é isso, e o projeto é de 2017 mesmo, que em 2025 nós vamos brigar para a divisão de acesso. Esse é o projeto que vamos fazer. Porque, primeiro, a gente precisa ter um campo em condições de treino. A gente tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de Canoas, agora, esse ano, com o prefeito Jair Jorge, que nos abriu as portas, assim, para a gente poder treinar em outros espaços de canoas que tenham um pouco melhor para um coletivo. Físico a gente faz tranquilo, aqui a gente tem uma área fechada também, para fazer o físico nos dias de chuva e tudo. Mas uma qualidade de passe, tudo que precisa para a gente desenvolver, para a gente poder fazer o treino, como a gente conseguiu agora. Então, essa parte a gente organiza dessa forma. Então, tem dois modos. O jogador que chega aqui é individual. Alguns jogadores nunca jogaram profissional, nunca disputaram um jogo oficial, mas eles, provavelmente, têm um potencial técnico, que nunca foi aproveitado, ou até financeiro, que agora tomam mais estabilidade, trabalham em meio turno, podem pagar as despesas deles, para vir, treinar, com alimentação, com suplementos. e a gente consegue aproveitar o atleta aqui. É um processo que leva bastante tempo, porque o clube precisa ter toda a questão estrutural. A gente está vendo que o campo aqui é um campo com deficiências bem nítidas. E agora, que o clube começa a demonstrar que vai conseguir caminhar cada vez mais nesse ritmo da profissionalização. Mas, por enquanto, ainda é muito nesse sistema de troca. Você me ajuda, eu te ajudo. Isso, né? Precisa disso. Hoje, não tem outra fonte, a não ser essa, de a gente conseguir trocar. Chega naquela etapa agora, de que a gente está indo nessa partida de ontem, mostrou que a gente pode ir de frente com qualquer equipe, dentro do campo, a gente estava falando antes ali, o sistema de jogo, o modelo de jogo aplicado ontem, foi um modelo de jogo já desenvolvido por a gente desde o curso que a gente foi fazer na Espanha, na Fundação Intercacilha. A gente trouxe para cá, primeiro para dentro do clube pequenininho. Então, todas as categorias de base hoje do Harmonia treinam no mesmo modelo de jogo. Então, o jogador que está jogando na 20, e é um extrema, ele vai subir para o profissional, no outro dia vai ter jogo lá, ele vai jogar no mesmo modelo. Então, não tem diferença de chegar ali, quem é que o batedor de escanteio na Sub-20, se ele for aproveitar o profissional, ele vai ir e ele vai bater o escanteio ali, ele sabe onde é quem você fez. Então, assim, isso dá uma diferença. Agora, atualmente, há duas semanas atrás, a gente fez um contato aí, na realidade, o Milton, de Sapucaia, que trata sobre a questão feminina, né? Ele veio nos procurar, a gente fez uma parceria boa, hoje a gente tem 32 meninas para disputar o Sub-18 Galochão, né? Já está inscrito lá na federação, e vamos disputar esse ano o Sub-18, e o ano que vem a gente já prepara a equipe para disputar o livro. Então, assim, o modelo é a mesma coisa que vai jogar o masculino. Então, o que a gente quer dizer com isso? Precisa de apresentar um projeto para quem está vindo, ou para o empresário, ou para um patrocinador. O negócio é muito sério. Sério. A gente não é porque eu tenho uma empresa e trabalho de tarde, no meu emprego, na minha empresa, é que aqui não vai ser seriedade. De manhã, meu compromisso aqui, meu telefone só tem de ligações de futebol, as reuniões são feitas de manhã por causa disso, para que a gente tenha essa divisão. E, assim, as pessoas que vêm aqui apostaram, a prefeitura mesmo, que encostou no projeto, viu que não é nada assim, a curto prazo. É pequenininho, mas o projeto consiste em ninguém, quer dar o passo amanhã, eu quero ir para a divisão de acesso. Não. A gente sabe que não é. Se investir em verbas, vai, contrata um jogador que tem 30 anos, 29, 28 anos, igual no Novo Hamburgo, e a gente consegue fazer com uma folha de pagamento de 120 mil. E nós aqui com uma folha de pagamento de 3 mil e 800 com tudo. Alimentação, hospedagem, alguma ajuda de curso, uma passagem. E contra uma folha de pagamento de 120 mil. É complicado isso, assim, né? Alguns clubes, assim, tem que a gente jogou. Então, essa é a realidade um pouco, assim, do clube, né? Nessa primeira perspectiva, de alcançar novos horizontes. Quando a gente vê a tabela de classificação, vê ali seis derrotas, só dois gols marcados. Na altura da gravação desse vídeo, seis jogos, seis derrotas, dois gols marcados. A gente não imagina que é um projeto com uma visão tão a longo prazo, né? E como é que funciona para você conseguir pegar jogadores que daqui a pouco não têm essa noção tática ainda, que ainda não têm essa noção do profissionalismo, e trabalhar e lapidar? Porque é um trabalho que vai muito além do chegar e treinar e vambora e valeu. É um trabalho muito mais a longo prazo, né? Com cada um, né? Sim. A gente vinha conversando. Primeiro item que a gente conversou, assim, com eles, foi que cada um tem seu espaço no cenário do futebol. Nem todos aqueles ali, menos de um por cento, vão ver o que vocês veem na televisão, né? Então, tem que saber o teu espaço, tem que conhecer as tuas limitações, tem que conhecer como que tu tem. Então, eu não vou conseguir dar um passo de calcanhar se eu não tenho aquela forma, mas eu posso marcar muito bem. Então, é essa função que tu vai ter aqui no clube da Normandia vai ter essa função. A gente explica. Às vezes, muitas vezes, vem aqui o jogador, como aconteceu agora essa semana, jogador que vem, eu sou meia, um segundo volante, beleza? Já em outro, vamos jogar, coloca ele no treino para ver como é que isso funciona. Ele não tem nenhuma noção do que é ser um segundo volante. Então, olha, não teve uma base mais colinha para chegar, não, eu coloco a tua função, deixa tu jogar, olha o espaço do campo se tu fica melhor, livre aqui. Aí eu gosto de chegar no gol, eu gosto, eu tenho força de cabeça, eu sei saltar, eu tenho uma estrutura, mas eu não sei nem caminhar, menos correr. Ah, então tá, então vamos colocar de zagueiro, faça um bravante, o cara que pensa mais, gosta de olhar os ovos, tal, segundo volante, o meio atacante, o cara que corre mais, é baixinho, estruturado, tal, no volante, no meio volante, então esse tipo de coisa não pegou. Já tem 21 anos e não pegou aquilo ali, a gente chega, e a gente se é bem sincero, ou tu assume assim que tem um lateral esquerdo, bom, jogador que é forte, bom lateral esquerdo, aprende os fundamentos que a gente vai te fazer aqui em segundo turno, e tu vai ficar ali, ou a gente não vai te aproveitar no clube, entendeu? porque não tem como fazer isso, então tem que conciliar as duas coisas, e quando a gente explica isso individual para ele, para o jogador, que quer ser jogador, ele entende e vai fazer. Tão difícil é fazer toda essa administração sem se ocupar 100% do clube, tanto para o jogador quanto para ti, isso deve ser complicado, porque tu tem uma realidade de gastos, de preocupação logística, de preocupação de treino, de preocupação administrativa, o jogador também tem a preocupação de daqui a pouco eu tenho que jogar bem porque eu preciso aparecer, porque agora os jogos são transmitidos, né? Sim. Então, e tudo isso sem ser 100% do futebol o tempo todo, né? Tem jogadores que você também viu, fazem Uber de manhã, acordam às 5 horas, às 5 e meia, fazem Uber até as 8, 8 e meia, tomam café e vem do clube, saindo do clube, almoço uma hora e tocam a pé às 5 e meia, às 5 e meia, às 5 e meia, às 5 e meia de Uber de novo. Então, assim, é o que eu falo para eles, se vocês fizeram isso, tudo, não tem que vir aqui no campo e não correr e não dar o máximo em uma hora e meia, duas horas que ele vai ficar aqui e 100% aqui, já pede ali, ele já chega sem telefone e celular, né? já é 100%, depois vocês saírem daqui a gente tem aquela condição, se tivesse uma concentração, se tivesse um hotel, se a gente ia falar, se a gente ia assistir jogos, mais jogos de outros, de outros times, para vocês entenderem melhor o sistema que a gente quer botar. Então, isso tudo a gente tem que aproveitar em duas horas e aí depois você faz isso. a ideia é que eles consigam compilar isso, entender que vem para cá para trabalhar, né? E alguns que dizem, olha, tem um problema, pai, não vou conseguir ir hoje, eu não vou conseguir chegar, eu vou chegar atrasado porque eu moro lá na Vila Nova, né? Muitas vezes a gente faz, não está fazendo os treinos aqui domingo, porque tem alguns que precisam de um ônibus e o ônibus não tem o horário certo para vir em feriado e domingo e aí não conseguem chegar aqui no horário. Tudo isso é um problema para a gente e para eles também, né? Que não conseguem treinar. Então, a gente tem que administrar tudo isso. É difícil? No meu caso aqui, além desses projetos, a gente tem uma questão financeira do que, eu só pergunto, hoje eu assumi, esse ano eu assumi como técnico e como diretor, como vice-presidente do clube. Para ter uma ideia geral, nós contratamos no início do ano, por causa da pandemia, eu assumi ali um técnico com o CBS, com o credencial, já com o estágio em outro clube do Paraná. Viu para cá, a gente jogou ontem, partiu, teremos nove. E agora eu vim em cima para entrar no campeonato, eu assumi ali, nós estávamos pagando três mil reais para eles, a gente joga, o retrospecto não foi bom, a gente fez uma análise técnica dos treinos, também não foi bom, o pessoal não está entendendo isso, não adianta você botar um excelente treino aqui, alemão, fazer proposta de bola, tática de retomada, eles vão entender e eles não vão falar, simplesmente no jogo eles não vão entender nada. E aí vai ficar cada um no lugar e eles vão acabar se reunindo fazendo a cabeça deles, que é isso que o Júlio vai fazer, se ele não entendeu. Então daí a gente resolveu, não, vamos botar aqui, vamos fazer o treino, que ele sabe, cada um tem uma característica, das características dele, e a gente vai trabalhar com as características, num time grande, eu não tenho um médio volante que bom, que eu preciso, que foi o contrato, subi para a necessidade, terminou o problema, aqui não, se eu não tenho, eu tenho que fabricar um, então, se eu tenho uma deficiência no meio, ou uma defesa, eu tenho que fabricar o que eu tenho lá, então a gente, por isso que a gente demora, um tempo maior, muito maior, para a gente fabricar aqui, porque a gente não tem como chegar lá e comprar, vou te pagar, R$ 1.500 por mês, salário e tal, vai ganhar, vai ter alimentação e tal, posso trazer hoje, a jogada do clube não é essa, então, dá para se fazer isso aqui, dá para se fazer, leva um tempo maior, leva um tempo maior, por isso apostava na categoria de base, se eu consigo fazer dali, e chega no profissional, todo aquele grupo, o grupo já chega pronto, possivelmente, o que vai acontecer o ano que vem, a gente vai estar melhor, em 2024, em 2023, melhor, e aí a gente vai conseguir chegar. Para encerrar o nosso papo, acho que o mais legal de eu ter vindo aqui, é conhecer que é um clube com planejamento a longo prazo, que é um clube sério, é um clube que sabe as suas limitações, e entende elas, e consegue trabalhar em cima delas. Queria que tu deixasse um recado para quem está começando, como são os jogadores, na maioria do União, que estão começando, que querem um lugar, que querem uma oportunidade, e que às vezes, não vão ter esse entendimento, da tática, e precisam ter esse entendimento, precisam buscar um lugar que vá fazer com que eles entendam. E União é um lugar que, apesar de ter alguns resultados que não são bons, lá na frente tem uma visão. A realidade, a gente coloca, dividido em três, o jogador é uma, o clube, quer dizer, nos procuram muitos clubes aqui também, que querem também profissionalizar, ou porque, mais agora, é porque o Harmonia conseguiu, o profissional eu também quero. E outra, é uma questão do patrocínio. Essa questão do atleta, saber, para tudo que a gente faz na vida inteira, a gente tem que estudar. Porque assim, pode ser qualquer função, e não vai deixar de ser nobre. Eu já trabalhei com varrição na rua, nas ruas da cidade, em Canoas mesmo, e não desmerece nada, mas você tem que conhecer, você tem que saber como é que é a vassoura, como é que vai varrer, como é que o teu esforço vai ser menor para te executar o teu trabalho. Tem, em algum lugar, tem uma literatura que diz isso, e na varrição também tem, assim como tem também no futebol. Tem isso escrito, inclusive. Então, se tu quer ser um bom jogador, tu quer ir para a tua carreira, tu quer ser um, almejar algo melhor, o melhor é estudar. Vai estudar, estuda para que seja o melhor do que tu está fazendo. Esse aqui é o meu melhor que eu posso fazer. Tem alguém aqui no clube, ou em outros clubes pequenos, que pode te auxiliar a fazer? Pode. Isso vai encurtar o teu caminho. Chegaram jogadores aqui, com essa mentalidade, chegaram uma semana de trabalho em uma divisão de acesso. A gente mesmo tem contatos aqui. A gente chama, olha, o jogador, eu, aqui no clube, eu não vou conseguir receber ele, porque ele já sabe tudo, já tem as condições todas que eu poderia passar para ele, e ele vai perder tempo aqui comigo. Então, a gente tem que ir para um Guarani de Penâncio, por exemplo, que é um time muito bem estruturado, e pode ir receber o jogador lá. O jogador com a vizadez, titular, fazendo um ótimo jogo. Só uma semana por aqui. Então, assim, é o jogador propriamente dito de estudar, de querer, chegar aqui, qualquer lugar, vai no emprego, tu não pode estar falando do teu emprego, tu chegou ali, tu tem que trabalhar, então, vai chegar ali, vai trabalhar, vai escutar o que tem que fazer, vai perguntar se está certo ou não está certo antes de executar, é para isso que eu estou vendo, é para isso que eu estou vendo. essa questão de outros grupos chegarem aqui, e perguntar isso, a gente não simplesmente foi lá para a Gotaxa, para fazer, tem clubes aqui de canoço, inclusive, que vieram, estão, se enraizaram aqui há um ano atrás, que hoje não são profissionais e tem um investimento de 10 bilhões de reais que vieram para cá para buscar, pelo menos, todo o país aqui, no complexo, que era da Ubra, agora é do Marítimo, em Portugal, eu sigo o exemplo dos gurias e fui chamado lá pelo presidente deles também para trocar uma ideia para ver como é que era e assim, eu vejo que não é só o teu dinheiro para te colocar ali, é o teu projeto, o teu projeto que vai fazer, o teu projeto para a cidade, tu veio fazer aqui no estado, não é uma coisa que, não, a gente vai ganhar dinheiro numa empresa para ganhar dinheiro, daí não vai funcionar, tem que atender a tua comunidade, tem que atender o teu estado, a gente joga em Luagé, a gente tem um comprometimento com a torcida de lá, a gente tem um comprometimento com a gente foi jogar em Santa Cruz, estamos bem recebidos da profissão de Maracruz, campeão da Copinha no ano passado, da Copa do Brasil, no jogo, a gente tem que ter esse empreendimento, chegar aqui e pensar que eu não vou conseguir um empresário que vai bancar tudo e vai fazer o trabalho, não vai funcionar. Nós tiramos aqui um jogador na Copa de 2019, por exemplo, que ele era chamado aquele aviãozinho, ia lá, pegava drogas, levava até o usuário, pegava o descaro, a gente trouxe para cá, eu recebi ligação de dentro do presídio, do pessoal que estava trabalhando com ele, porque eu estava tirando empresários, os operários deles lá, para fazer isso, e eu conversei, eu estou ajudando ele, eu estou ajudando a família dele, eu não sei o que está fazendo, a gente não tem nenhuma relação, mas, aqui, ele está aqui porque quer, e vai ficar aqui, hoje o jogador ganha R$4,00 por mês, é jogador profissional, hoje, já tem 21 anos, e é isso que vale quase que todo o trabalho que a gente faz aqui, sair das categorias de base, daqui, tirar das drogas, para poder estar ganhando um salário, ajudou a mãe dele, ajudou a família toda, uma casinha lá que a gente não tinha nem piso, hoje está tudo direitinho, com piso, com geladeira, pode ter uma alimentação razoável na vida da família, e isso compensa, é isso que os empresários têm que chegar num clube pequeno, de qualquer área que a gente vê, ou de qualquer lugar do país, do Brasil, e ver isso, e o que a gente está atingindo aqui, o futebol aqui, é, vamos dizer assim, o carro que chega até aqui, que todo mundo vai ver nas telas e tal, mas o que tem por trás disso, tem jogadores aqui que precisam de alimentação, é isso que a gente está procurando levar o governo do estado, o governo municipal, para a gente poder levantar o clube. Legal. Bom, o Nonsense Futebol hoje conheceu a história do Cleo, que é o dono, hoje em dia, do Neo Harmonia, espero que você tenha gostado desse nosso papo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, eu volto na próxima, um abraço. Tchau.